Quando a luz do dia Me aparece devagar Mar e tempo e pensamento Juntos pelo ar Só pra derramar Só pelo caminho Que eu não sei seguir Em paz O sol é grão do amor Quando a luz do dia Ela me aparece devagar Mar e tempo e pensamento Juntos pelo ar Só pra derramar Só pelo caminho Que eu não sei seguir E paz Sem tua mão Uma canção Vai chegar, vai nascer Quero que você Cante pra mim O fim da solidão Porque a luz do sol É grão do amor 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 É grão do amor